Música Ponto de passagem Cidade Internacional Música Antecipando a comemoração do Dia Mundial para a Consciencialização do Autismo, que se sinala no dia 2 de Abril, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Autismo de Viseu promoveu um programa variado de sensibilização para esta causa. A iniciativa teve lugar no Rocio em Viseu, local onde a cor azul, a cor associada ao autismo, ganhou nova dimensão. Música Atividades esportivas, pinturas faciais, malabarismo, cremece, produtos da hora, muita música e gastronomia variada foram alguns dos desafios propostos pela PPDA Viseu. E acaso nos tocar o azar, o combinado é não esperar que o nosso amor é bandestido. Foram ainda libertados os balões e acendeu-se uma luz pelo autismo, lema da causa ao nível mundial. No âmbito das mesmas comemorações, realiza-se em Lamego, no próximo fim de semana, uma gala solidária, onde artistas locais, de renome nacional, comunidade e os jovens com perturbações do espectro do autismo, animarão a noite de angriação de fundos. O autismo é uma perturbação neurobiológica complexa que afeta a comunicação, o comportamento e as relações sociais e ao nível mundial atinge cerca de 67 milhões de pessoas. Na PPDA Viseu estão referenciados 176 crianças, jovens e adultos. A PPDA Viseu está em Lamego, no próximo fim de semana.